Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e uma pitadinha de sal. Vou misturar bem rapidinho. Mais uma receitinha para o café da manhã, sem trigo, sem lactose e que fica uma delícia! Vocês vão amar! 4 colheres de sopa de leite de coco. Eu estou usando leite de coco de garrafinha. Se vocês não tiverem, vocês podem estar colocando água. 1 colher de sopa de maisena. Meia xícara de aveia em flocos finos. A medida da minha xícara para essa receitinha é de 200 ml. Uma pitadinha de canela. Mais ou menos uma colher de chá. Uma banana prata bem picadinha. Eu estou usando uma banana média. Quanto mais madura a banana, mais docinho vai ficar. E meia colher de sopa de fermento para a bolo. Aqui eu tenho a minha frigideira. Ela mede 13 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Eu não vou untar porque a minha é antiaderente. Mas se a de vocês for de alumínio, vocês untam com um pouquinho de manteiga ou margarina. Eu vou usar mais uma banana prata. Eu cortei desse jeitinho aqui. Vou colocar no fundo da minha frigideira. Vou colocar toda a minha massa. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho. Vou tampar com outra frigideira que facilita muito na hora de virar. E vou aguardar 8 minutinhos. E já está no ponto certinho de virar. Vou soltar. Gente, o cheirinho está maravilhoso. E vou virar bem rapidinho. E olhem que delícia de pãozinho. Vou deixar mais 4 minutinhos para dourar a parte de baixo. E já está prontinho. Vou desligar. Esperar esfriar por completo. Colocar em um prato para cortar essa delícia. E mostrar a vocês bem de pertinho. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. Gente, é muito fofinho. Saudável. Simples de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E olha, gente. Que delícia de receitinha. Simples, fácil. E o sabor é maravilhoso. Vou partir aqui para vocês verem. Olhem como é cremoso. E bem fofinho. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante. Deixem o like. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima. Até a próxima.